Bom, enquanto no outro vídeo, que eu trouxe mais cedo aqui pra vocês, eu falei de saídas no Internacional, as saídas de Marcelo Lomba, que fechou com Palmeiras, Lucas Ribeiro e Sarávia, que encerraram seus contratos de empréstimo com o Inter, neste vídeo de agora eu falo de possíveis chegadas ao Inter, mais precisamente sobre um jogador que atuou durante muito tempo no futebol brasileiro e foi oferecido ao Internacional, está sendo analisado pelo Inter, e um centroavante matador artilheiro do campeonato chileno e que foi sondado pelo Internacional, confirmação do próprio empresário dele. Mas antes de falar sobre essas possíveis chegadas, sobre estas negociações, sondagens, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like nesse vídeo e clica no sininho pra tu receber todos os novos vídeos e lives na palma da tua mão, no teu celular, na tua televisão. Bom, vamos começar falando do jogador que foi oferecido ao Inter. Segundo confirmação do Juliano Machado, meu colega da Rádio Inferno, o Luan foi oferecido ao Internacional. Calma, não é o Luan, aquele que jogou no nosso maior rival, atualmente está no Corinthians, jogando absolutamente nada por lá. É o Luan, aquele que foi meio atacante do Atlético Mineiro, que a gente chamava ele de menino maluquinho no Atlético Mineiro. Pois bem, hoje ele está no Japão, está jogando no futebol japonês, na segunda divisão do futebol japonês, não está feliz por lá, inclusive há pouco tempo atrás a própria esposa dele falou sobre isto, ele também já falou sobre voltar ao futebol brasileiro, atualmente joga na segunda divisão, analisando futebol japonês e foi oferecido ao Internacional. Obviamente o Inter analisa a situação do atleta, analisa o nome, mas não tem nenhuma proposta oficial, somente este oferecimento do empresário, dos agentes dele ao Inter. Então o Luan, o antes menino maluquinho, agora com 31 anos de idade, foi oferecido ao Inter e está sendo analisado pelo Internacional. E outro que o Inter foi atrás, sondou inclusive com confirmação pelo próprio empresário ao portal Revista Colorada, foi Fernando Zampedri. Ele que é centroavante, 33 anos, argentino e é o atual artilheiro do campeonato chileno. Ele tem ótimos números nos últimos dois anos, ele está duas temporadas no futebol chileno no Universidade Católica. Ele teve na temporada 2020, 44 partidas e 27 gols marcados. E nesta temporada, 42 partidas e 28 gols marcados. É uma média muito grande de um centroavante de 33 anos de idade, um centroavante experiente, ele que é o atual artilheiro do campeonato chileno com 23 gols. É uma maneira que o Inter tem buscado para tentar mesclar os jovens, que eu já falei muito aqui com você, sobre. Há alguns jogadores um pouco mais experientes para dar aquela mescla no elenco colorado, afinal o Inter não tem grande poder de investimento para investir em medalhões, mas realmente é um nome muito interessante. Apesar da idade, 33 anos de idade, já não ser um guri, tem tido duas temporadas muito interessantes, 27 gols numa temporada, 28 gols na outra temporada, atual artilheiro do futebol chileno, e foi sondado pelo Internacional, o Inter buscou informações sobre ele com o seu empresário. Só que cabe destacar, não tem proposta oficial ainda. O Inter fez uma sondagem, consultou valores e deve sim fazer uma proposta, e olha, é um nome que me agrada muito, afinal nós temos hoje como centroavantes no elenco colorado, dois guris, o Iro Alberto e o Matheus Cadorini. Eu não estou aqui desmerecendo ambos, óbvio que não, hoje o Iro Alberto é o principal ativo do Internacional, eu já falei aqui várias vezes a esperança que eu tenho em Cadorini, mas são dois jovens, trazendo um centroavante, mais experiente, com 33 anos, e que vive bom momento, é bom a gente sempre destacar, não é refugio, vive duas boas temporadas sendo artilheiro, é muito interessante essa linha que o Internacional começa a seguir neste final de temporada, já pensando no próximo ano e numa temporada melhor em 2022. Pra ti que acompanha o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado, te convido, caso não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, e se quiser se tornar membro do canal, ter acesso a diversos benefícios diferentes por aqui, clica aqui no botão, seja membro. Me diz aqui embaixo, o que tu acha dessas duas possíveis contratações, o que tu acha do Luan, o menino maluquinho, que já não é mais tão menino, tu acha que pode render ainda no futebol brasileiro? O que tu acha do Zan Pedro, tu conhece, acha que vale a pena? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!